Quais? Construí-vos? Estou pronto! Construí-vos! Olá! Construí-vos! Sim! Coletar! Sim! 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 Estou pronto Construir Sim Cortar madeira Cortar madeira Coletar Sim Construir Estou pronto Como está Entendido Cortar madeira Contruir Entendido Estou pronto Construir Estou pronto Cortar madeira Entendido Farei lo Sim Irle Cortar madeira Entendido Ola Sim Ola Sim Ola Sim Estou pronto! Sim! Caça! Sim! 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 Caça! Estou pronto! Caça! Caça! Olá! Cortar-me bem! Ir-me-ei! Sim! Caça! Quais! Após as ordens... Construir! Estou pronto! Construir! Sim! Coletar! Caça! Olá! Coletar! Caçar! Estou pronto! Estou pronto! Coletar! Quais! Acaça! Caçar! Entendido! Estou pronto! Construir! Olá! Cáçar! Estou pronto! Tch! Isso! Ou não! Tch! Ah, não! Estou pronto a se caçar Estou pronto a coletar Quais as vozes Farei-lhe Entrei Construir Sim, caçar Sim Olá, construir Quais as vozes Estou pronto a se caçar Quais as vozes Cortar madeira Estou pronto a se caçar Farei-lhe Sim, quais as vozes Estou pronto, sim, entendido Construir Sim, coletar Sim, olá Construir Cortar madeira Olá, cortar madeira Estou pronto, coletar Sim, coletar Quais as vozes Quais as vozes Estou pronto Quais as vozes Quais as vozes Sim, olá, coletar, entendi, minerar, estou pronto, minerar, cois, coletar, minerar, estou pronto, minerar. Olá, corta madeira, entendi, pescar, olá, sim, estou pronto, coletar, minerar, cois, coletar, minerar, sim, cortar madeira, estou pronto, otollo, é um, cois, coletar, uma usada Sim, construí por tal maneira, quais as vossas ordens? Sim, construí por tal maneira, quais as vossas ordens? Sim, construí por tal maneira. Sim, construí por tal maneira. Construí por tal maneira. Oh, no, no. Did you do the upgrades in the stable? Not stable. Not yet. 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 No. Not yet. A chance, neither of us runs into anything I mean, they all have land equal now with their other castle I'm ready to go I'm ready to go I'm ready to go I'm ready to go Uh, the viking shit over here Testo pronto Construito I'm ready to go Maybe Maybe A drop Oh, careful, Andre Here Are you saying we should do a drop or that they are doing a drop? No, I think you should, maybe Oh, wait, what, 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 can't this even, uh, a good Cav save, it seems Alright, what, what, can we do? Let's see I am ready to come I am ready And I am ready to go I am ready to go I am ready to go Yeah, I am ready to go I am ready to go You will go Go Olá, curta a maneira. Sim? Ah! Você ainda está no navio, ou o que está acontecendo? Jod não está dizendo que você vai vir aqui, certo? Você pode ir procurar alguma coisa? Sim, eu estou lutando com dois lados aqui, então... Estou pronto! Construir! Estou lutando com dois lados aqui... Eu estou pronto! Olá! Construir! 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 Sim! Construir! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Need help? Yes. Uh... The fire ships seems to be winning... I dunno. My ships do hardly any damage against them. Let's shoot and run. Mas ainda tenho que shoot them a milion times? Yes. Before they die? Yes. Before one of them dies. Ah. Not working. Coming. Hold on. Get the ballistics upgrade also. In the university. I'm ready. Build. 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 Yes. Build. 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 Oh. Come on. Game. Transformations. and, Things that are different. I will literally takeouches of one more time. I did see a group of these pieces being flooded. Do you know where they are taken? Well, if you already took those pieces, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Talvez, pegue a Fires, se você pode, e aí... E aí? Sia... Come on, stupid controls, seriously. Why? As possas, son. Isto pronto. Construir. 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 O que é isso? Ah, quase castled a drop, mas não. Agora, nós precisamos fazer algo acontecer, ou seja, nós estamos mortos. Ambos armados aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, fire. Ah, você também fez a transporte? Fire! Jesus, come on! Sim, olá! Estou pronto? Sim, pesca! Construir, pesca! Oh, tem um monte de minutes. Estou pronto? Construir! Um monte de minutes. Olá! Construir! 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 Mineral! Sim, portaram a ver! Entendido! Sim! Sim, portaram a ver! Sim, portaram a ver! Sim, portaram a ver! Estou ótimo! Compaçado! Isso! E o que é isso? 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 O que é isso? O que é isso? E o que é isso? O que é? O que é isso? É isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 A? O. O que é? O que é? Eu acho que é 20% discount. Sim. Você sabe o que eu estou perdendo antes do Empire Wars? Amém. Amém. Be right back.